Nós estamos muito ligados ao futebol de formação. Nós temos vários atletas, infelizmente, com 12, 300 com rotura do cruzado. Uma situação também muito comum e que está muito ligada à subcarga, por exemplo, é a patologia do rotuliano no joelho. É uma situação muito comum nos nossos atletas. É uma visão mais crónica. É uma visão crónica, mas tem muito a ver com subcarga, impactos contínuos. Mas em atletas com 14, 15, 16 anos. Eu não quero ir muito pela vertente médica e técnica, porque não sou médico, sou gestor. Apesar de bater isto de uma forma contínua, é uma situação que nós temos, pois cartilagens a nível dos joelhos, em meio dos 14, 15 anos, que quase já desapareceram. Situções que demonstram muito a subcarga. O que é que acontece, quanto a mim, é que começa-se cada vez mais a ter treinos. Hoje em dia, muitas equipas de sub-12, sub-13, têm 3, 4 treinos por semana. Além do jogo. Além disso, temos cada vez atletas mais novos a um nível mais alto, com 16 anos, nas equipas A. Ainda temos outra coisa, por exemplo, em Portugal, e que não é só comum em Portugal, mas é os clubes a defendência até a nível internacional. Tem equipa A, equipa B, que também é profissional. Equipa sub-23 também é profissional. Muitas vezes equipa sub-21 também é profissional. Portanto, não estamos a falar de uma equipa profissional. Estamos a falar. E equipa de sub-23 tem os miúdos de 16 anos, 17 anos, que por acaso ainda não chegaram à equipa A.